Boa noite. Boa noite a todos. É uma grande honra dar as boas-vindas a todos os presentes nesta noite em que celebramos a grande obra de Shakespeare e, acima de tudo, o tema do amor, tão presente e recorrente na escrita do bardo. E nos inspira muito esse tema do amor. Por isso escolhemos abordar o tema Amor sem Qualificativos. Shakespeare escreveu que o amor é cego e os amantes não podem ver as próprias loucuras. É o seu tema recorrente, da Jéssica vestida de menino em fuga no Mercador de Veneza, a devoção adolescente de Romeo e Julieta, a paixão adulta e inescrupulosa de Antônio e Cleópatra. Em discussão, as reflexões perturbadoras e profundas de Shakespeare sobre o amor e sexo. É este o tema que norteia a discussão de hoje. Este debate é uma realização do British Council em parceria com o programa Global Shakespeare Lives, um programa global, uma campanha da qual o British Council faz parte, e que neste ano marca os 400 anos da morte do dramaturgo com uma série de realizações e eventos ao longo do ano. Gostaria de agradecer ao CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, por nos receber nesta noite. E, antes de apresentá-los aos convidados que comporão a mesa do debate, eu gostaria de chamar ao palco o diretor do British Council Brasil, Martin Dow. Boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos a este evento, a este maravilhoso auditório do CCBB aqui em Belo Horizonte. Eu fiquei impressionado que, quando nós começamos essas celebrações sobre Shakespeare, como o Brasil levou Shakespeare para o próprio coração do país. Cada semana eu tenho mais notícias de lugares que têm celebrações, seja em Campinas, Paraty, Rio de Janeiro, na Bahia, aqui em Minas, etc. E é uma grande celebração que está acontecendo. Esta é a segunda de cinco debates que o British Council está celebrando. O primeiro foi em São Paulo, com Joe Suárez, Gabriel Villela e Greg Hicks, do Royal Shakespeare Company. E vai ter outros em Paraty, no Flip, e também no Rio de Janeiro, e mais um em São Paulo, mais para o final do ano. Eu gostaria de agradecer todos os parceiros com quem a gente está trabalhando, particularmente a Folha de São Paulo. Agradeço também ao Nelson Sá, que é o curador dos eventos. O próprio CCBB. O Shakespeare Forum e People's Palace Project. Muitos de vocês talvez foram ver o Mercador de Veneza, aqui em Belo Horizonte, grandes parceiros nossos. Também o Circuito Liberdade, o Great Campaign da Embaixada Britânica, a EFA Minas Gerais, e a Secretaria da Cultura de Minas Gerais. O Machado de Assis, que foi um grande seguidor e tradutor do Shakespeare, uma vez diz que o Império Britânico passará, a República Norte-Americana passará, mas Shakespeare permanecerá. quando não se mais fala-se inglês, fala-se Shakespeare. E só quero fazer uma pequena observação, que eu acho que esse porquê o mundo levou Shakespeare para o próprio coração, todos os temas de Shakespeare, sejam amor, que a gente vai discutir hoje, amor, ódio, traição, todas essas características, o Shakespeare tem um grande grande contribuição para a dramaturgia do idioma inglês. Eu só quero terminar com uma pequena observação, sendo que a gente está em terra mineira, que também tem outro aniversário, que é 50 anos do grande setão Veredas. e eu li que o Antônio Cândido diz que o grande setão Veredas é desses livros inesgotáveis que podem ser lidos como se fossem uma porção de coisas. Romance de aventuras, análise de paixão amorosa, retrato original do setão brasileiro, reflexão sobre o destino do homem. Aí Shakespeare, evidentemente, numa forma muito diferente, também aborda todos esses assuntos menos setão brasileiro. e eu vi uma frase que eu quis terminar que o Guimarães Rosa diz que do grande setão Veredas que ele diz só outro silêncio, o Senhor sabe o que o silêncio é, é a gente, mesmo demais. Quando você botou isso ao lado final de Hamlet, quando ele diz o resto é silêncio, eu acho bem interessante. Mas para o debate hoje à noite, o resto não vai ser silêncio, a gente vai ter um bom bate-papo aqui hoje à noite. Obrigado a todo mundo. Obrigada, Martin. Gostaria de chamar ao palco para dar umas palavras. O Paul Heritage, diretor do People's Palace Project, realizador do Shakespeare Forum. Por favor, Paul. Obrigado, Liliane. Obrigado, Martin. Hoje é o último evento no Shakespeare Forum aqui este ano, em 2016, aqui em Belo Horizonte. É um grande prazer terminar com este debate. Depois de duas semanas de uma temporada incrível do Mercador de Veneza, vamos combinar, talvez, o Mercador de Veneza é a peça que sempre fica mais em debate, aquela peça mais complicada de Shakespeare. O que me surpreendeu durante esta temporada e que me deu tanto prazer era para ver, e me entristeceu também, ver cem pessoas, duzentos pessoas, cada noite, não conseguindo entrar para ver a peça. o sucesso extraordinário desta temporada aqui. Então, temos tudo para agradecer à equipe de Centro Cultural do Banco do Brasil, especialmente Francisco Gomes, que é o gerente de cultura aqui, e para acolher o Shakespeare Forum este ano, tanto da produção de Mercador de Veneza, tanto este debate. O Shakespeare Forum nasceu no Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio em 1995, há 21 anos, uma parceria forte entre o British Council e o People's Palace Projects. Cada dois anos, a gente inventa uma outra iniciativa, mas o centro do projeto não mudou durante 21 anos, de tentar aproximar o ator e o texto, e o texto e o público. Tomara que a gente conseguiu isso através da produção incrível de Catherine Paschal, que veio do Teatro Nacional do País de Galhos para trabalhar com esse elenco de brasileiros. Teve várias coisas que me dão um orgulho, um prazer especial aqui em Minas. Porque em 2000, em 2012, eu tive o grande prazer de produzir a peça de Romeu e Julieta do Grupo Galvão lá no Globo de Shakespeare. Eu jurei que em algum momento a gente ia conseguir fazer uma coisa de volta, de oferecer uma coisa aqui em Minas Gerais. Tomara que você ache que a contribuição de Catherine foi um pouco de uma troca entre o Reino Unido em Minas Gerais, de trazer este diretor do País de Galhos para fazer um intercâmbio cultural com esses atores mineiros e dois baianos que vieram do sertão baiano. E para lembrar que este Shakespeare para nós é este ponto de encontro. O tema maravilhoso aqui deste ciclo de debate sobre a sociedade contemporânea, durante 21 anos o Shakespeare Forum tentou provocar estes debates. Durante vários anos a gente fez projetos em favelas, a gente fez na prisão de Papuda, a gente fez em Bahia, a gente fez em vários lugares, mas sempre o Centro Cultural do Banco do Brasil acolheu a gente e trouxe a gente de volta. O tema do debate hoje à noite sobre amor é exatamente o tema que a gente usou quando a gente fez o Shakespeare Forum na divisa entre Parade de Lucas e Vigário Geral, aquela guerra civil que atumenta Rio de Janeiro durante tantos anos entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando. E a gente fez o quê? A gente fez Antônio Cleópatra, um projeto chamado Amor em Tempos de Guerra. Eu acho que esse que Shakespeare traz sempre traz para nós essa sensação que dentro de todos os nossos conflitos a gente pode ainda viver nossas histórias de amor. Então, sou super grato ao CCBB e super grato ao Prestige Council durante todo este tempo para apoiar essa iniciativa. Obrigado. Bom, e para dar início à nossa noite, porque eu estou sentindo os corações aqui palpitando para dividir amor, celebrar Shakespeare, não poderia passar pela introdução de pessoas que amam Shakespeare e que são os nossos convidados que vão compor a mesa. Então, em primeiro lugar, gostaria de chamar ao palco Nelson de Sá, jornalista da Folha de São Paulo, curador e mediador deste debate e co-tradutor de Hamlet com Zé Celso. Obrigada, Nelson. Gostaria de chamar ao palco Catherine Paschal. Ela é diretora artística da premiada companhia de teatro Dirty Protest, criadora associada e membra fundadora da National Theatre Wales, dirigiu a montagem da produção Mercador de Veneza, que encerrou a temporada aqui no CCBB ontem. E a próxima convidada é uma amante de Shakespeare e uma pessoa muito querida aqui em Minas Gerais pelos seus estudos shakesperianos. Gostaria de chamar ao palco com a Aymara Rezende, fundadora do Centro de Estudos Shakespeareanos. Aymara é a fundadora do Centro de Estudos Shakespeareanos, que em âmbito nacional orienta grupos teatrais, publica traduções e estudos críticos. é mineira e dedica estudos a Shakespeare há mais de 40 anos. Foi a primeira latina-americana a ser convidada a fazer parte do Shakespeare Institute e é a editora adjunta do Cambridge Guide para os mundos de Shakespeare, lançado em março deste ano. E a gente tem muita mulher linda no palco. E aí, para encerrar, temos um ator, criador, fazedor teatral, também mineiro, também amante de Shakespeare, Diego Bagagal. Diego é ator, criador e diretor artístico da plataforma Madame e Teatro, que tem como premissa o intercâmbio entre artistas com trabalhos autorais. Estudou na London International School of Performing Arts, em Londres, e seu último trabalho, Livros para Sobreviver, revisita a obra política de Shakespeare. Boa noite. A ideia do debate é que vai ter pequenas, breves falas de cerca de 15, 20 minutos para a Imara, dos três participantes. E eu só queria acrescentar uma coisinha sobre o tema. Shakespeare, o amor, a paixão em Shakespeare, de certa maneira, é o que aproxima Shakespeare do Brasil historicamente. obviamente a peça brasileira recente de maior impacto foi o Romeo e Julieta, que eu assisti em Ouro Preto, já tem mais de 20 anos, ainda com a Randinha Fernandes fazendo Julieta, e é, enfim, uma peça, um espetáculo que mostra isso e tem a impressão de que vai viver para sempre, porque está sempre sendo retomada, inclusive já foi tendo ido duas vezes lá para o Globo em Lunes. Mas Shakespeare, esse Shakespeare apaixonado e a razão do tema desse debate é presente nas outras peças que marcaram o Brasil. Romeo e Julieta foi a primeira peça realmente de Shakespeare montada no Brasil, aquela que é considerada historicamente, numa montagem dos anos 30 do Teatro do Estudante do Brasil. historicamente é a grande peça popular. As outras grandes peças que também têm esse caráter, digamos, de paixão envolvido são Hamlet, desde João Caetano no século XIX até Sérgio Cardoso no século XX, e Othello, que curiosamente parece ser a peça, a grande tragédia preferida dos brasileiros desde mesmo João Caetano no século XIX, Paulo Autran e muitos outros no século XX. E talvez seja a peça de maior impacto na cultura brasileira via Machado de Assis, citado pelo Martin aqui, que realmente teve um grande impacto do Othello que ele conheceu através do João Caetano e através dos grandes atores do exterior que vinham, e que é a base do Dom Casmurro, que é um dos livros basilares da cultura brasileira. Mas, enfim, só queria explicar um pouco da razão do tema, do amor para a gente, e queria, então, pedir para a Catherine falar um pouco do amor em Mercador de Veneza. acabo de ensinar. Ok. I'm going to take this off so that I don't have Portuguese in my ears and English in my mouth. Ok. So, my name is Catherine and I am a theater director based in Wales. And, for me, Shakespeare happens every day. We cannot escape Shakespeare. He is in our language and he's in our lived experience. And, for me, as a theater director, what I'm interested in is how we take these stories and we connect with actors and we connect with an audience. For me, theater is a way of changing the world and it's a way of us asking questions and entering into dialogue. The words were written to be spoken and that is the best way for us to engage in this work. It was really important that we acknowledge that when these plays were written, when The Merchant of Venice was written, Shakespeare was writing it in an extremely turbulent time in British history. And we are living in a turbulent time today. And so, what we have to do is we have to look at what's happening in these stories, what's happening in these scripts, what's happening in the world of the play and how can we connect that to what's happening to us, for us and with us now. So, that's the first thing that we did with The Merchant of Venice. We acknowledge that we're bringing this to Brazil. What's happening today, now in Brazil and specifically what's happening here in Belo Horizonte. So, we looked at the context and we relocated this production here to Brazil today. And so, what we looked at is the themes that were happening. We were looking at justice, we were looking at the law and how the law can be interpreted. We were looking at revenge and mercy but ultimately we were looking at love and the counterpart to love, hate. And if you look at drama, drama is built on love, sex and death. and that is more true in Shakespeare's plays than any other plays. The characters in Shakespeare plays are falling in love, having sex and dying. Sometimes all at the same time. And so, once we acknowledge that and we find where are those things present in the text, then what happens is we realize that these plays are not something that existed 400 years ago. They're something that is deeply rooted in us today. These are things that we can all connect with because there is one thing that's true in life, we're all going to die and the second thing that's true is that we pretty much all want to have sex with someone or something at some time, maybe all the time. So, once we find where these connections are made, we can actually realize that all of these plays, all of these productions, no matter what the characters, no matter what the context, we can all connect with them. Now, I wanted to talk a little bit in extension of that about my process and the process of making the Merchant of Venice here in Belhorizonti and I work with Ensemble Theatre. I'm very interested in how we can have that conversation with a group of actors, with the whole creative team but also, like I said earlier, with the audience and we do that through creating love. We love the plays, we love each other, we create a love relationship with the audience so that what we do is we open up our hearts to the story, to the characters, to the situation and to the audience. So, it's not about us, it's about this much greater connection and through working in Ensemble by building up this atmosphere of love and trust, it means that we can do anything together. We can go to the deepest, darkest parts of our lives, we can look into our souls because it's much safer to do that through love. We can examine conflict because we know that it's not about conflict with each other, it's not about conflict with the audience because we're doing it through love. And so, what I wanted to do was to look specifically at some examples of how we explored this idea of love, both through staging and through Ensemble Theatre, but also through some of the characters that are in The Merchant of Venice. Now, the whole play is about love. It's about how they connect with each other. It's about how they disconnect from each other. And it's one of the reasons why at the beginning of the production, all of the characters who have these oratorios that are connected into the main part of their chest, they open it up and they show us their hearts. They show us their love. They show us their pound of flesh. And in that way, we immediately understand what this play is really about. And it's about all of our pounds of flesh. It's about what we would be prepared to give up for the people that we love. And how we are changed by our circumstances and by how we are affected by the people that love us. So the first couple that we're going to look at is Antonio and Bassanio. And we have a video clip that we can show you. It's about a minute long of the production. And what it shows you is the language that the two characters use together. Bassanio talks about Antonio's ships, these huge, beautiful, amazing merchant vessels that sail out onto the ocean. And how all the small ships have to bow because of these huge, amazing vessels that swim past. Then Antonio says, no, I'm not sad because of my ships. Something else is happening. So Bassanio says, ah, you're in love. And then Antonio ducks the question. So maybe we can just have a look at this first clip, please. A tristeza me cansa, como a bossa, mas como a paneira o contraído, o que é feito ou do que terá nascido, eu ainda não sei. A tristeza me fez um todo tal que até difícil sabia quem sou. Sua mente é jogada pelo mar, onde suas galeras, enfunadas como fidalgos ou burgueses ricos, estrelas do espetáculo do mar, passam os olhos nos barcos pequenos. Que a saúde é humilde quando passam voando com suas asas ventecidas. Se eu tivesse engajado em tais pinturas, a maior parte de minha afeição ficaria no mar, com os meus anseios. E tudo onde eu pudesse ver perigo, quando o enrisco queimeu, deixar-me ir por certo triste. Os meus riscos não estão todos num só casa e nem num só lugar. Meu patrimônio não vive dos sucessos de um só ano. Não são negócios que me deixam triste. Não está apaixonado? Nada disso. Então agora diga-me. Qual é a moça que jurou buscar? Qual peregrino? Então, você pode ver no momento o que está acontecendo entre Antonio e Bassanio. These are two men who love each other. They are best friends. A lot has been made about the potential homosexual connection between the two of them. But what's interesting for us is that they love each other. That is more important than anything. Because if in this moment we can understand how deeply they love each other, we understand why Antonio is prepared to give up his heart for his best friend at a time when men were closer to men than they were to their wives. Now, later on in the play, we see the relationship between Bassanio and Portia. Portia is the woman who Bassanio wants to woo. The reason why Antonio gives up his heart so that Bassanio can go and win his fortune. And if you look at the language that the two characters use about each other, it is not romantic. It is financial. They talk about each other's worth. They talk about each other in ways about money, about commerce, and about competition. So you can see how we've explored this idea in a very different staging. So if we can have the Bassanio and Portia video, please. The Bassanio and Portia video The Bassanio and Portia video But who's the best decision? I don't know if those look if these eyes move them or if these my eyes move them or that my eyes be my Wes, I will go to this reflection. Even more than the way that separate those image from the original. Eis a mensagem que diz o que me coube por fortuna Que o aspecto não tentou, escolheu bem na verdade Se a fortuna te tocou, nos fez mais novidade Se a alegria ela te dá, e riquezas bem-fazejas Beija a noiva que aqui está, se ela que deseja Essa mensagem, como pode ver, é promissória para dar e receber Assim como um filho de uma condeira, um lutador presente que agradou mais Ao ouvir os aplausos, o consagre ainda não fica sem saber se os aplausos são seus ou são do outro Assim, ela entre as velas que estou eu, sem credo, é a fortuna que me foi dada Sem tê-la, é por sua voz avançada Senhor Varsanio, a que me vê agora, tal como eu sou Ainda até há pouco, era eu o senhor dessa mansão na qual reinava Mas de agora em diante, a casa, a criadagem, e até eu, meu senhor, somos seus Com este anel Se o senhor vender, dera ou tirar, nisso eu verei o fim do seu amor, cabendo-me o direito do protesto Senhor, ora, não me restam mais palavras Meu sangue, o sangue, o que me fala, sem dizer, desculpa, se algum dia eu deixar esse anel, é o fim da vida, e assim que proclame minha morte So you can see in that relationship, love is much more about ownership It's about property And it's about the woman being the property of the man And so in this way, it's not a romantic relationship as we might think of it There's actually a lot more going on here that tells us a lot more about these characters And about the society that they live in And the society that we live in So that's why it's staged as a game show She is something to be won Also in the UK, it's one of the popular culture forms We have many, 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 many game shows about love and sex And winning someone as your partner So it's a very nice way of crossing over Brazilian and British culture We have a third and final relationship that we're going to look at And that is Jessica and Lorenzo And in some ways, this young couple are the most pure love that is in the play They love each other because of who they are It doesn't matter that one is a Jewish woman and the other is a Christian man They love each other for what their differences are Neither of them have any money Neither of them have any property But they love each other regardless And if you look at the language that they use about each other It's much more like the kind of relationships that we would see with ourselves today They play games with each other And there's always an edge of teasing to them So in the clip that we're going to watch What they're doing is they are using ancient myths Ancient love stories Ancient tragic love stories That always ended in one of the lovers either dying or committing suicide So essentially what they're doing is they're saying You love me so much that you can't live without me And you're going to kill yourself And so what they're doing is they're using the idea of romance And bringing it much more down to earth Much more realistic And in some ways dirtier and sexier Than what we might think they're doing If we just look at the text on a very surface level So we can just have a look at our final video Which is Jessica and Lorenzo A lua brilha Numa noite assim, quando a brisa beijava Suave, as folhas de ela se calavam Numa noite assim, Troilo subiu as muralhas de Troia Ele olhou, sofrendo, as tendas gregas onde dormia, Cressida Numa noite assim, Tisbe, tremendo, pisou sobre o orvalho Viu sombra de leão, de leão e fugiu, tonta Numa noite assim, com o ramo a mão dito ficou imóvel na praia Onde chamou a mão de volta para cartá-lo Numa noite assim, colheu medéia, ervas encantadas e já só viveu Numa noite assim, fugiu Jessica ao ouro do judeu e foi Com o amado pobre de beleza para Belmonte Numa noite assim, julhou Lorenzo, jovem que a amava Me roubando a alma com mil belas juras, mas falsas todas Numa noite assim, a feiticeira Jessica, tão linda Seu amor calunia e ele perdoa De noite em noite, eu ainda ia indo Se não ouvisse os passos, eu fiquei bem lindo Pois quem corre assim na noite silenciosa So, the last thing that I'm going to end by saying is that the reason I wanted to compare these three couples Is because it shows how many different representations of love and sex there are in The Merchant of Venice But also how you explore that not just through the text and the words the characters say But how the characters interact and move with each other How they move through the space And there is very little romantic love Because actually the love is always doing something The love is always changing the world for the characters And that's the most exciting thing about being a theatre director Working with actors of the kind that we had in this production Who were so emotionally intelligent And such fantastic performers Was that they were able to look inside themselves Look inside their hearts And realise that love isn't just something that happens out there on stage It has to happen in here and in here first And in that way we will connect these characters to our audience I think that's ten minutes Thank you very much Ok Como está previsto no roteiro A ideia é que eu faça uma pergunta I'm sorry O roteiro prevê uma pergunta Então agora E eu gostaria de insistir um pouco Na questão da homossexualidade em Shakespeare Porque António e Bassanio são Na maior parte das vezes Os personagens mais lembrados Quando se aborda essa questão em Shakespeare Então se pudesse falar um pouco Até que ponto essa relação entre os dois Reflete aquilo que de certa maneira Está presente em quase toda a obra de Shakespeare Sobre essa questão I think for me And for our production of The Merchant of Venice It was important for us to look at What their relationship was In terms of the love aspect of it And so when we're looking at the language When we're looking at the characters When we're looking at their interactions There is the potential for us to choose To make the characters Have a very overtly homosexual relationship But I think that what's interesting for me Is that I think that that reduces The possibilities of what that relationship is I have seen productions Of The Merchant of Venice And other Shakespeare plays Where it was very important for the director To make sure that that aspect of homosexuality Between two men or two women Was very clear Because that was their agenda And that was the message That they wanted to explore in that production And for me What was more important Was this idea of love And actually How do two men love each other? Two men can love each other deeply But not have sex with each other Two women can do the same And a man and a woman can do the same So the idea that just because Two men love each other They therefore have to be homosexual lovers I think produces for me What this story then becomes And it becomes much more about Oh he's doing it because he loves him In that way And actually It's interesting for me To make it more complex How does a man give up his heart For another man Because he loves him Because it's about something That is about the soul And it's about community And it's about how they live together In this group With their other friends as well Because you've got Graziano And you've got Lorenzo In this group of friends So all of them being together So it's not to say That I disagree with people Who want to explore The gay relationship Between the two men But for me It was about something That was much more universal And particularly looking at The history and the relationships Between men at that time I feel very uncomfortable Saying Okay we have to do this In the gay way So therefore We have to suddenly Make these characters What effeminate Like maybe they are gay But how are we going to know that Maybe that was what my intention was And you guys couldn't tell Well we walk down the street Every day And see men and women Who are gay But we can't tell Because it's not like You wear it on your skin Like a badge You know So I'm interested in Much more The kind of universal nature Of love And how we can love each other Without always having to Reduce it to something That is very obviously physical I will start So I will start Pegando Dessa idea Do 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 amor homossexual Do amor entre homens Porque E lembrar também Que na época de Shakespeare Isso era Bastante normal Inclusive Cospagens Sendo treinados Em mansões Que Já lhes dava Essa oportunidade Sem qualquer problema É uma coisa Que até me incomoda Um pouco Sempre aparece a pergunta É verdade Que Shakespeare Era homossexual E daí? Não estou Nada interessada Nisso Porque O importante É o que está escrito Quem foi Shakespeare O que ele fez É muito Muito pouco Conhecido Para a gente Se preocupar com isso Mas é interessante Porque é uma constante Na obra dele Inclusive Há os dois Antônios Que é o Antônio Do Mercador De Veneza E há o Antônio De Noite de Reis Quer dizer A coisa Se repete Numa tranquilidade absoluta Sem excessos Como diz você Não há necessidade De se colocar O gay Não há o exagero Há simplesmente Um amor natural Que pode ser Um amor Que pode chegar ao sexo Ou não E a gente então volta E eu achei que seria interessante Falar sobre o problema Do casamento Porque a minha ideia Hoje é dar uma geral Quando o Nelson Pediu para falar E falou Fala sobre o Romeo e Julieta Eu falei Não Me recuso agora A falar sobre o Romeo e Julieta No Brasil Porque eu não aguento mais Parece que para brasileiros Existe Romeo e Julieta E Hamlet E pronto E tem tanta coisa Linda, linda, linda Que não é explorada E eu gostaria de lembrar Que Shakespeare Quando o momento Em que ele parou Por causa da peste Ele escreveu sonetos Que se imagina Que tenham sido Para o protetor Um homem Que são sonetos Lindíssimos Que uma vez Eu ia dando um dos sonetos Uma aluna me falou Assim Ai, que mulher feliz Essa que ele escreveu Eu falei Minha filha, sinto muito Mas não foi para uma mulher Então Realmente são lindos E eu vou terminar Minha fala hoje Com um soneto Que eu amo Mas a gente vê Que dentro desses sonetos Apaixonadíssimos Há também Uma paixão muito grande Do artista Por ele próprio Eu acho isso assim E esse artista Foi um artista Capaz de entender o homem Por isso que eu acho Que ele foi capaz De entender o amor E na época de Shakespeare O casamento Não tinha essa Ritualidade Eu diria Que tem hoje No mundo contemporâneo Era o suficiente Que quando seria Vamos dizer O noivado Eles Um diante do outro Numa situação qualquer Se prometessem Casamento Daí Muitas coisas Que surgiam Por exemplo Há várias coisas De mulheres grávidas Que vão aparecer Também na obra De Shakespeare Porque O noivo Se comprometeu a casar Depois largou na mão Aí a coisa ficava feia Ia para as cortes Então O casamento Era diferente Já havia um compromisso Esse compromisso Teria que ser continuado No caso de não ser Aí sim E não era preciso Ser na igreja Normalmente Faria Isso Que eram as bans Havia Eles faziam Três vezes Na igreja Como faz até hoje Me parece Então Mas isso não era O essencial O essencial Era o compromisso Eu acho isso Muito interessante E isso vai voltar Na obra de Shakespeare E eu gostaria De lembrar Aqui Então Eu vou dar uma passada Apenas vá rápido Para procurar ser rápida Para não passar do meu tempo Porque eu começo a falar dele Eu esqueço Os tipos de amor Que houve em Shakespeare E que chegavam ao ódio Como você falou aqui E a primeira que me veio à mente Foi o rei Lear Lear é o pai Que não soube amar Então A gente tem também O amor do pai A mãe é muito ausente Em Shakespeare Na realidade Mas tem o amor filial E tem também A falta de amor Filial e paterna E Lear É uma coisa assim Um pouco estotiante Em termos de amor Porque nós temos Duas histórias Paralelas Que se repetem A um reflexo De uma na outra Nessa relação Pai-filho Lear A peça Começa com Lear Resolvendo Deixar Ele é ótimo Ele queria deixar Todo o peso De ser rei Mas queria continuar Com as vantagens De ser rei Então ele chama As três filhas Vamos dividir o reino Vocês vão me falar Para cada um Para eu ver O que é que eu vou dar Para cada uma Vocês vão me falar Quanto vocês me amam E as duas filhas Mais velhas São muito fingidas São extremamente Erotizadas E elas então Bajulam o rei E a Cordélia Que era a paixão dele Que era a mais nova Não foi capaz De fazer isso E eu vou só ler Para vocês O que elas falam Quando eles chamam Ele chama A primeira mais velha Gunneral Senhor Eu vos amo Mais que qualquer palavra Os expressá-lo Mais valeis para mim Que é a luz de meus olhos O espaço A liberdade Além de tudo aquilo Que é rico e raro Não menos que a vida Com graça Saúde Beleza e honra Como jamais Uma outra filha amou O pai sentiu-se amado Um amor Qual não há palavra alguma Expressá-lo Além de toda medida Eu vos amo Nesse momento Cordélia mais nova A parte Simplesmente diz A Cordélia O que resta A mar calada Vem a segunda E fala Sou feita Do mesmo metal Que a mana E estimo-me Pois Do mesmo valor Ela Como que Expressou esse amor Que de todo o coração Vos devoto Apenas Não exprimiu Ainda tudo Pois quanto a mim Confesso-me A lheia Todas as alegrias No âmbito Precioso dos sentidos Porque acho-me De todo feliz Somente no amor De vossa Tão amada Majestade Cordélia a parte Ai pobre Cordélia Mas lastimar-me Não devo Porque sei Que meu amor Tem muito mais valor Que meus discursos E Lear Nada virá de nada O amor delas Pois seja O pai Ao pai O trono ao pai Claro que sendo uma tragédia Não consegue E é quando ele então Vai no caminho Para se descobrir E descobrir o mundo Então é um problema De falta de amor E de muito amor Ao mesmo tempo Isso é uma coisa Que assim Me fascina Em Shakespeare Eu acho que fascina Todo mundo É essa capacidade Que ele tem De multifacetar As ideias Ele jamais Colocou Um único pensamento Uma única linha Por isso que ele está Aqui 400 anos depois Vivinho Vivinho Porque ele realmente Ele se divide E ele não dá Uma última palavra Eu acho que isso É muito Muito interessante Esse seria um tipo De amor A ideia do amor E sexo Também é bem interessante Ele vai colocar Em Lia Porque as duas irmãs Elas são Elas se apaixonam Pelo Edmundo Que seria o vilão E que aliás Os vilões Cheios de espíritos São extremamente interessantes E elas acabam Uma mata a outra Uma mata a outra Se suicida Por causa Desse amor erótico Então Existe em Lia E existem vários outros O homossexual E a amizade Eu não vou falar Porque você já falou Muito bem E agora Uma coisa que eu acho Bastante interessante É essa ideia Que foi colocada Na apresentação Do amor romântico De Romeu e Julieta E o amor erótico De Cleópatra e Antônio Aliás Erótico não Como é que é o termo Que eles usam Na apresentação É um amor Condenável E eu acho O amor de Cleópatra Maravilhoso Muito mais Do que o de Julieta A Julieta Era uma adolescente Aliás Eu costumo dizer Que é a primeira Mulher moderna Porque ela É que toma Todas as iniciativas Não é ele Aliás Eu costumo sempre falar Que uma das grandes Coisas em Shakespeare Que ele mostrou A inteligência dele Assim A genialidade É que ele descobriu Que a mulher É muito mais inteligente Que o homem E já sabia disso Agora que o povo Está começando a descobrir E realmente a Julieta Toma todas as iniciativas Ela é a que resolve O casamento Mas é um amor Que a gente vê Que é embetuoso Que a gente Não tem muita certeza Se eles não morressem Se o amor ia continuar O de Cleópatra Foi até o final E ela tem uma fala Lindíssima Quando ela resolve Se matar A guerra perdida Antônio já morto Ela sabe Que César quer Vai querer Que ela passeie Como uma presa De guerra E ela não quer Fazer isso E ela Ela chama Ela chama As aias E ela Ela quer Ela resolve Se vestir De rainha Porque ela quer Que César Encontre Como rainha Morta E com isso Ela vai vencer César Porque ele não vai poder Levá-la Como troféu E ela diz Para as Para as aias Traga o meu manto Ponha o meu coroa Sinto em mim Anseios imortais Suco de egípcia uva Não mais molhará Esses lábios Vamos Rápido Parece que Antônio Me chama Acho que ele se levanta E meu nobre Ato louva Ou sorrir-se Da sorte de César Que os deuses Dão aos mortos Para abrandar Sua fúria Que virá Esposo Já vou Que minha coragem Agora Comprove Meu nome De esposa Sou fogo E ar Meus outros elementos Deixo para a vida Inferior Muito mais Que a Julieta Muito mais Que a Ofélia Ofélia é Uma menina Que também Não foi amada Ela não foi amada Nem pelo pai Nem pelo irmão Nem pelo Hamlet E ela se perde Por isso Por causa De toda a repressão Então A Ofélia É uma das poucas Mulheres fracas De Shakespeare As mulheres São fortíssimas E a Cleópatra Para mim Eu acho a Cleópatra Fantástica Inteligente Atriz Ela é uma grande atriz Ela sabe o momento De agir Como agir E ela é uma mulher Apaixonada Até o final Então eu não vejo Realmente nela Nenhum Sinal De De amor Proibido Ou amor Que se Culpado Ou culpável E eu vou Para não falar muito Porque isso daria Muito assunto Eu vou simplesmente Pegar a outra Que significa O amor Proibido O amor Horrível Que já vinha antes Que é Cressida Entre olhos de Cressida Que é uma peça Fenomenal E o Brasil Praticamente Não conhece Né Nelson Acho que Nunca houve Nenhuma Cressida Ela é levada A se apaixonar Porque ela falou No problema Da mulher objeto Era uma coisa constante Nas classes superiores A mulher era Realmente Moeda De troca Nas classes inferiores Não Elas se casavam Por amor Mas nas superiores Elas se casavam Mais novas E era para Realmente Para ver os interesses Da família Como é no caso De Julieta E Cressida O tio da Cressida É um leve traz Bacana Ele leva a Cressida Para o Troiles O Troiles Está apaixonadíssimo Por ela E então Depois Do primeiro encontro Deles Eles se juram Amor Vocês sabem Que Cressida É considerada A mulher Que abandonou O amor Do Troiles Ela foi Depois que Do amor Dele Ela é levada Para o campo Dos gregos Durante a guerra De Troia E ali Ela Eu diria Nesse caso É possuída Por Demetra Por Demetra E então Ela O Troiles Vê isso Quando ele vê isso Ele vai para a guerra E praticamente Se suicida Então Nesse primeiro Mas ela Então Se torna Uma imagem Um mito Da mulher Traidora Da mulher Infiel Desde o Chaucer Muito antes De Shakespeare E Shakespeare Vai usar Essa imagem E quando os dois Estão jurando Amor Troiles Fala Já jovens Leais no amor No mundo Que há de vir Com Troiles Onde provar Ser fiéis Quando seus versos Plenos de força Juras e comparações Buscarem símiles Verdade tão cansada Da repetição Se disserem Fieis como aço Ou como plantações Fieis a lua Ou ao sol Para o dia Ou tartaruga E o companheiro Como é o ferro Ao diamante A terra Ao centro seu Depois de comparar Assim Toda a verdade Citando o autor Único Da fidelidade O verso A coroar A voz Dirá Fiel Qual Troilo E assim Simplificada A rima Ficará E ela responde Se falso eu for Ao afastar-me Da verdade Quando de si Esquecido Velho O pobre Tempo Se tornar E já lavadas De Troia As pedras E o ouvido As cidades Devorar E estados Antes gloriosos Já sem forma Se transformarem Em um nada Só de pó Então que a memória De falsa em falsa Entre as mais Falsamente amantes Minha leviandade Acuse Ao declararem Mais falsa Que o ar A água O vento E a arenosa Terra Qual raposa Ao cordeiro Ou lobo Ao carneirinho A pantera Ao camponês Ou madrasta Ao enteado Que digam E atinjam O coração Da falsidade Falsa como Crescida Então Ele Ele coloca Crescida Nesse momento A gente sabe Porque já Se conhecia O mito Da infidelidade E ele joga Uma mulher Que ainda está Apaixonada Falando Que não vai ser Infiel E que é levada A ser infiel Porque ela é Um objeto de troca Então Isso eu acho Que é muito interessante Porque eu acho Que Shakespeare Coloca esses pontos Para a gente Coloca os sentimentos Humanos Para que a gente Faça o que a gente Achar melhor Com eles Muito obrigada Com relação A palavra Era inescrupulosa Um amor Inescrupuloso Que há A ideia Que Cleópatra Está disposta A se entregar A Otávio E esquecer Marco Antônio Se for preciso Para salvar o Egito Era essa expressão Era essa razão Mas que não é Realmente Ela faz o contrário Ela não tem Ela tenta Mas não dá certo Mas enfim Eu tenho uma pergunta Para você Que é com relação Aos casais E as relações Digamos Aterossexuais Em Shakespeare Que é Tem essa piada Que o único casamento Que dá certo Em toda a obra De Shakespeare É aquele Entre Macbeth E Lady Macbeth Que são os letras Que realmente São um casal Enfim Pleno Por que isso? Por que Shakespeare Nas peças Nos sonetos Enfim Nos poemas Vê o casamento De maneira tão negativa? Eu não creio Que ele veja Aliás Eu acabei não lendo O poema Que eu queria ler Porque eu acho Que ele é mais realista Do que tudo Eu não acho Que ele veja Eu acho Que ele é muito realista Ele vê o homem Como o homem é Inclusive os casamentos Que a gente vê Que poderiam dar certo Como de Beatriz e Benedito A gente não sabe Se eles chegaram a casar A gente sabe Que o que era Casou Mas Beatriz e Benedito A gente não sabe A parede Me joga Um casamento No final De medida por medida Que a gente não espera Que o Duque resolve Casar com a irmã De caridade lá E também a gente não sabe Se ela aceitou Então eu acho Que ele é muito realista Eu não vejo Negativismo Nele Eu acho Que é mais Essa ideia De que ele quer mostrar E Lady Macbeth E o Macbeth É interessante Porque ela inclusive Chega a estar pronta Até para se dissexuar Eles têm E eu acho Que isso é bacana nele Eles têm Um objetivo comum E é isso Que os une É aquela história De que quem ama Não olha Um para o outro Mas olha na mesma direção E eu acho Que é o caso De Macbeth E Lady Macbeth Que vão terminar Ela Que era tão forte Acabou sucumbindo Ela não aguentou Ser forte até o final Então Eu realmente Eu acho Que ele é realista E eu pediria Só para ler Esse soneto Porque eu comecei a falar E acabei esquecendo Ele fez Fez vários sonetos Falei Vocês todos Apaixonadíssimos E depois No meio do caminho Aparece uma dama Morena E ele tem um poema Um soneto Que Deixa eu achar No meio da papelada Outra coisa interessante É o amor filial Do Aaron Em Tito Andrônico O Aaron Não vale nada Ele é um cara Assim que é um monstro E ele ama o filho E protege o filho Acho que Enfim A gente vai O debate ainda vai transcorrer A gente volta A isso daqui a pouco Ok Achei É o soneto 130 O olhar Naquela época O soneto Era o máximo Era copiar a Petrarca Aquela mulher Inatingível Perfeita Louríssima De olhos azuis Suave Uma própria fada E ele começa assim O olhar da amada Sol não é Pois brilha menos Mais rubro que a sua boca É o rubro do coral A neve é branca Mas seus seios São morenos E seus cabelos Fios de algum Negro metal Rosas que juntam Branco e rubro Eu as conheço Mas no seu rosto Eu não distingo Coristais O odor de sua pele Eu nunca desmereço Porém Perfumes Que me transportam mais Embora sua fala Eu goste de escutar Com a música Bem sei Não tem comparação Jamais eu vi Concedo Alguma deusa andar Porém Quando caminha A amada Pisa ao chão No entanto Pelos céus Tão rara Considero Como as velas Que exaltam Simo e sincero Isso pra mim É a coisa mais realista Que existe Esse amor Pode continuar E eu acho que é isso Que o Shakespeare mostra Bom dia Acho que era pra mim Esse soneto Que ele escreveu Bom A primeira coisa Quando me falaram Do tema Me veio uma memória Em 2007 A 2009 Eu estudei Numa escola E a gente tinha Uma consultoria Individual Com uma senhora Chamada Jack Kragle Que era Era o coach vocal Do Royal Shakespeare Company E numa dessas sessões Ela Ela queria Que eu me conectasse A grandes emoções E ela Ela geralmente Cada pessoa Ela trabalhava De um jeito Ela intuía Alguma coisa E pra isso Ela pediu Pra eu fechar os olhos Primeiro ela começou A me empurrar Nada agressivo Mas me empurrar Pra que eu pudesse Entender a força A força do meu corpo Depois ela pediu Pra eu fechar os olhos Eu fiquei um tempo Respirando E ela falou Imagina Alguma coisa Muito frágil Que você gosta muito Pode ser um objeto Pode ser uma pessoa Pode ser um Um animal Imagina Essa coisa Vindo até você Imagina Essa coisa Deitando no seu colo E essa coisa Desfalecendo Imagina Que essa coisa Já não é mais nada E aí ela me deu O texto pra falar Existe uma coisa Que eu acho Que eu acho Que tanto a Catherine Como a Aymara Falaram E eu vou chamar De um outro nome Que é o erótico Muito nesse sentido Do sacrifício Em Shakespeare Geralmente Esses personagens Que vivenciam o amor Que não estão Apenas como satélites Mas que são Os planetas Como a Cleópatra Que vai ser A personagem Que eu quero falar Eles são planetas Que eles sabem Desde o início Que eles vão Sacrificar alguma coisa Muito importante Pra eles E esse Aí eu pensei Ontem no Jorge Batel No livro O Erotismo No início Que ele diz Que nascemos só Morremos só Essa é uma noção Que todos nós temos Mas que Assim que a gente nasce A gente Se sente descontínuo E a gente quer continuar Então nisso A gente vai ter Uma busca Enlouquecedora Que pode ser Obsessiva Pra se continuar Num outro Em alguém Em Shakespeare Alguns desses personagens Encontram essas pessoas Que eles querem Com essa continuidade Para Batel Isso vai Vai gerar um sacrifício E um deles Pode ser a morte E ele diz Por que a morte Muitas vezes É um aterótico Porque quando você Está diante Do abismo da morte É a mesma sensação Que qualquer ser humano Vai ter Então é um momento Que você pode Se continuar E pode haver Essa fusão Então eu Como ator Fiquei pensando Muito O que eu poderia Tentar somar Pensando nos convidados E que Talvez Como eles não são atores Eu pensei Eu vou falar desse lugar Geralmente como ator Quando você recebe Um texto Quando você vai trabalhar Com um dramaturgo Que morreu Mas que é extremamente vivo Você recebe Esse personagem E você A primeira coisa Você quer fundir a ele Eu acho que isso É instintivo do ator E é erótico Você quer Entender aquilo E nisso Você está disposto Em matar Alguma coisa Ou E mesmo que você Não esteja Alguma coisa vai morrer Porque você vai ter Trocentas crises Quase que nunca Você vai acionar A palavra em Shakespeare Se você não deixar Alguma coisa morrer Eu digo isso De uma experiência própria Porque eu acho Que é um grande alquimista Então a palavra Ali de fato É uma ação De fato Ela tem Ela tem uma força material E eu acho que Esse sacrifício Esse erotismo Não só acontece Com esses grandes personagens Como com os atores Que tentam vivenciar Esses personagens Porque ao tentar fundir De repente você descobre Que aquele personagem Também quer fundir alguém Então o jogo Não é só seu Em tentar ser aquilo E sim Aquilo Que é alguma coisa Muito além Do seu controle Então eu acho Que passa muito Por essa Perda de controle E eu gostaria De ler um texto Que é o texto Que a Jack Me deu Que é o texto Da Cleópatra Que é o mesmo Caimara escolheu E a gente não combinou nada Antônio Cleópatra Ato 5 Cena 2 Cleópatra Dá-me o manto Coloca-me a coroa Anseios imortais Em mim se agitam Nunca Jamais Há de molhar-me Os lábios O líquido De nossa vinha egípcia Só parece Que ouço Antônio Chamar-me Levantar-se Vejo E elogiar Meu ato valoroso Ouço Como ele zomba Da aventura de César Que aos mortais Os deuses cedem Para depois justificar Sua cólera Caro esposo Eis-me aqui Minha coragem Irá provar Que faço jus ao título Sou ar e fogo Os outros elementos Cedo A vida inferior É que o golpe da morte É como aperto De namorado Que machuca um pouco Mas sempre é desejado Se assim te foste É porque ao mundo contas Que digno Ele não é de despedida E para finalizar Eu quero citar Uma frase Do Marquês de Sade Que acho que É uma frase Interessante Para tentar entender Esses personagens Não há um libertino Pouco ancorado No vício Que não saiba O quanto a morte Impera sobre os sentidos É isso Enfim Você mencionou O quanto há de teatro Enfim De ator Nos próprios personagens Enfim Gostaria que você pudesse Falar um pouco sobre isso Nos personagens de Shakespeare Hamlet é um pouco ator Enfim Em todos eles Há um pouco isso Que é um pouco o retrato Do ofício Do próprio Shakespeare Extravasando Nos personagens deles Enfim Se você pudesse comentar Um pouco mais nisso E O quanto você vê Por exemplo Na Cleópatra Enfim Personagens que chegam Ao extremo De matar Por paixão Tipo O Telo Enfim Enfim Quanto há De uma loucura Que é também A do ator Bom, eu vou falar Alguma coisa E talvez a Aymara Vai poder falar melhor Mas eu acho que Esses personagens Eram feitos Por homens E naturalmente Geralmente Algumas mulheres Eram feitas Por homens mais jovens Ou mais femininos Então eu acho que já existe Um jogo Uma máscara Com uma outra máscara Uma busca Erótica Em tentar Fazer aquilo Que você não é Eu acho que Eu acho que Outro personagem Que tem Que tem um jogo De De atuação Incrível É Lady Macbeth Macbeth Que desenha Um belo De um espetáculo Para manipular Um reino inteiro E eu acho Que isso é Acho que é um Dos personagens Que eu acho Que eu consigo Ver o ator Claro que eles não São atores ali Mas eles precisam Acionar várias Ferramentas De manipulação Que eu acho Que o ator Muitas vezes Precisa A Cleópatra Eu acho que Como a Imara falou Ela é além Porque existe Uma coisa nela Que é Ela é uma atriz Ela é a grande atriz Talvez ela seria A primeira atriz Se a gente desenhar Ou talvez A primeira atriz E o primeiro ator Porque ela é capaz Ela vai até além Dos gêneros Na força E como ela Modifica Os reinos Que ela encontra Mas eu acho Que ali o motor Dela tem No fundo O amor Claro que tem O poder O reinado A guerra Pela coroa Mas tem uma coisa Ali muito maior Que é essa paixão Fulminante E acho que Aquele é um exemplo Dessa derradeira Declaração final De amor para ela Com ele morto Então, ou seja E ali a gente entende Que ela não está atuando Porque ele está morto E é claro Ele está morto E ela poderia Não fazer Porque ele está morto E ela atua Para ele Constantemente Na peça Mas naquele exato Momento Ela faz Um monólogo Sozinha Claro que tem É um monólogo Fúnebre Eu acho Que o Hamlet É talvez O maior exemplo Do ator De como jogar Com o que o outro Quando tem alguém Perto O que eu falo O que eu faço Diferente Quando não tem Ninguém perto Não sei Assim Quem Posso dar um Pode Pode Vai lá Em Noite de Reis Um tempo todo Também E por amor O sonho De uma noite Eu acho Que constantemente O Shakespeare Ele coloca O ator Que vai fazer Num jogo De ator Não sei explicar Ator Dentro de ator E de ator Até achar O personagem É como se você Tivesse que Desvendar A floresta Amazônica Porque Cada árvore É um ator Que você tem Que parece que É decifra-me Ou te devora É a minha impressão Como ator Em Shakespeare Ou você Geralmente Quando funciona O ator Eu penso Quando ele se conecta A essas emoções Imediatamente Você vê A fragilidade De ele De se desnudar De todas Essas máscaras Que ele vai propondo Como jogo Não sei Perfeito Agora a gente vai abrir Um pouco mais O debate Mas a ideia É que eu faço Algumas perguntas antes E eu queria aproveitar A Catherine Aqui para Enfim Junto com Os 400 anos Da morte Foi feita uma pesquisa Por um instituto Até bem respeitável Que é o YouGov Que não sei se Chegou a saber dele Que registrou Enfim Foi uma pesquisa Feita Se não me engano Em 19 países Inclusive Reino Unido E Brasil E que mostrou Que em muitos países Como Brasil Índia China Países emergentes Shakespeare É considerado Mais relevante Do que No próprio Reino Unido O que é Enfim É uma pesquisa Que acabou Ficando bastante Controversa Mas eu gostaria De aproveitar A presença Da Catherine Here Aqui para Perguntar isso Como que ela Percebeu Que os brasileiros Recebem Shakespeare Há uma Identificação Como você viu Já que Você não deve estar Há muito tempo Aqui Mas eu gostaria De vista Por Shakespeare Mas People are very surprised when we talk and work with Shakespeare And then they kind of go, oh, it's so much simpler than I thought it was And that's beautiful, because then you go, you know The reason why Shakespeare is so relevant is because he explores all of humanity And so many issues, and so many connections between human beings In so many complex ways And it's beautiful, and it's frightening, and it's violent, and it's sexy And, you know, we study this stuff in school And The Merchant of Venice finishes in what could be interpreted as a joke about anal sex You know, 14-year-old children are studying this in high schools all across the UK You know, so it's a really nice way of making kind of stuff that might be X-rated More accessible, I guess, for younger people But what's been amazing is that people are very open to Shakespeare here And very excited by it In a way that because maybe it's not lived every single day For us in the UK, Shakespeare can be a cliche Shakespeare can be boring Shakespeare can be the kind of thing that you have to learn in school So a lot of people switch off A lot of people think, oh, that's not for me It's some elite art form in a language I don't understand Whereas here, people seem very excited By having something that's much more easily in reach Thank you Quer completar alguma coisa, Emanna? Yeah, I think, I usually say that in Britain When children are born, they have Shakespeare looking at them Desculpe, I'm going to say that in Britain I used to say that in the UK, when children are born, Shakespeare is already looking at them This is the great mal, I think Here, there is still a little bit of enlightenment I don't know if you feel this When you say Shakespeare, Shakespeare It's still the thing that the academic put on the pedestal And it didn't take off the door And it's not that So when, really, a performance ating the public, a good performance But there is a reception, really, there is a happy receptivity Of the Brazilian, because he is not obligated to He doesn't have to He doesn't have to like Shakespeare He wants to like Shakespeare, if Shakespeare is good And that's it I think that's why there has been so good things in Brazil Inclusive in cinema In fact, there are two films, two Hamlets That are simply fabulous That's the one of the Candeias, which is called Herança And the one of the Mario Cuperman, which is a Hamlet from the suburb If you can see them, see them, it is worth it I would also like to open questions From the audience, if you want, please raise your hand I don't see it right Martin? Just to start and encourage others I would like to ask, because we are talking about this issue of love and eroticism and everything How was it abordated by the censure of the day? At the time of Elizabeth Tane and Jaime VI and I? Because this is only, let's say, he was born in 1626 This was only 25 years before the Puritan Revolution in England And I would like to ask, when a platea sees these things that you talk about sex and alcohol and things like that How was it a shock or something that was received? How was it? You know? At the time, in England? Yes In London, in London And in the censure I would like to talk about what I knew, what I read And many of the versions that survived As we saw them, they came in different versions exactly to respond to the censure of the time But it was less moral and more political But it was less moral and more political And then we had to adapt the pieces to not have a political subtext or critical to the government of the time Or to the political issues of the time Mara, do you want to say something? I think there were two sides The people received well because they were part of their lives Now, the puritanian was the problem And the Survey of London is a book that is a great way to read Because it was written to see if it would be the people from the theater From the perditions of life And it ended up being a great document of the present And it shows a lot of this It is a anger of the puritanians for everything that was popular For everything that was theatrical So, I think there were two types of reactions It seems to me that everything that I've read I've read a lot about, inclusive, the popular culture in the Inglaterra at the time It was very well accepted because it was already before There were already many things before With those festivals, especially the famous festivals in the church of Cakes and Ale So, the people really accepted well Those who didn't accept well were the puritanians There's lots of elements in Shakespeare that are written to be liked and enjoyed by different audience members So, just like in theatre today, we acknowledge that people bring their own experiences and backgrounds and education to see a production It would have been the same then And so, some people would have found a joke funny and other people wouldn't have Some people would have got a classical reference and other people wouldn't have And so, that's fine, you know, not everybody would have necessarily connected with every single bit of the play But I think it's also really useful for us to recognise that the people in power don't always represent the populace So, the Puritans, as the people in charge, didn't necessarily represent the views of the majority of the people in the UK And I'm sure as a Brazilian audience, you guys, some of you might connect with that thought There are lots of references in history to the fact that one of the things that stopped the Puritans Was that the population in the UK, or in Great Britain, started to go We just want Christmas! Give us Christmas back! And so, having these things taken away from them, having parties, having plays, having Christmas taken away from them That was kind of too much And that it actually, what was the thing that overthrew them, the thing that brought us back to be a monarchy Was that people wanted to be able to party and have, you know, anal sex jokes on stage And then women were able to then act on stage as well, after that So, actually it brought about a whole other kind of revolution and new way of making theatre A new way of telling stories that wasn't allowed before the Puritans as well So, it's interesting Boa noite Eu queria saber o seguinte O amor correspondido libera, evoca e permite a perversão Esse é um texto da Maria Rita Kell, uma psicanalista da USP A pergunta é a seguinte, existe algum texto específico de Shakespeare que relaciona amor e perversão? Eu diria que nas peças especificamente, não Mas os sonetos sugerem bastante, principalmente quando chega na parte dos sonetos para a mulher morena Ele joga entre o homem e a mulher, parece que o protetor dele, a musa inspiradora dele, o muso inspirador dele se apaixona também pela mulher morena e ele aí começa a fazer umas jogadas Você é meu, mas ela é minha, mas coisa muito leve, realmente a perversão em si, os perversos existem, mas só Macbeth e a Lady Macbeth E não é nesse sentido, realmente eu acho que não há Eu acho que depende do que você define perversão em si A perversão é a capacidade de você superar, de você crescer em cima de regras, quebrando regras É nesse sentido que eu pergunto, se algum texto perverte a ordem Você tem definitivamente o exemplo de Bottom e Tatiana Então quando Puck gives her a magic potion E ela vê um dos actors de um travesti Troop E ele tem um ass's head E ela falls in love With an ass E ela, em que momento, genuinely Is in love with an ass She's not pretending Because she's had this potion put on her E Oberon Her husband is doing it for a purpose He's doing it to belittle her To make her feel stupid So that when the potion is taken away She realises how amazing her husband is In comparison to this ass But I guess that that's very interesting Because actually, it is very funny But it's also very beautiful It's very beautiful to have this kind of beauty and the beast comparison Where someone who is so high status She's a fairy, but she's very high status in the fairy world She falls in love with a man who is a comic actor With an ass's head on his head So I think that that is an interesting look at what is love What is sex And what is it that drives us to do some of these crazy things No caso Que ela diz Do Botton O interessante É que eu acho que não chega a ser Nesse sentido Da superação da perversão Porque ela só se apaixona Enquanto ela está sob efeito da poção mágica Ela não supera Ela realmente Ela é levada A isso Em uma atitude inconsciente Praticamente E nós é que vemos do outro jeito E a gente sabe que o Botton realmente é um asno Porque ele se acha o grande ator para qualquer papel Ele é extremamente ridículo no final E o asno nesse sentido intelectual Então realmente nesse sentido da perversão e superação Eu acho que para mim Eu acho que só nos sonetos mesmo Principalmente no da mulher morena Uma coisa que eu queria aproveitar Só um segundinho E perguntar para o Diego Você mencionou Sade Enfim Quais são os elos As pontes entre Sade e Shakespeare? Eu pensei Eu liguei Sade Quando ele fala Quando ele sempre coloca o ato da morte Como o máximo O máximo que você pode conseguir Como ampliação de sentidos Então nessa ideia Claro que ele não é exatamente sobre o amor Mas é sobre um sacrifício Para sentir Para ter o máximo de êxtase possível E nisso eu acho Que tem a ver com esses sacrifícios Desses grandes ícones shakesperianos Como a Cleópatra Para conseguir ligar e se unir A alguma coisa que não está mais presente Aciona a morte Nessa esperança De ampliação de sentido E o Tânatus do Freud Não vai por aí, não? Acho que sim Aliás, Freud bebeu um enxergue Diga-se de passagem Eu acho que seria o Tânatus O Sade No mesmo sentido Talvez até mais Do que o Sade Talvez A pergunta para o Diego Durante o trabalho com a Catherine Teve muita discussão A respeito da tradução E o tipo de escolha de linguagem Que é feita Quando você vai traduzir uma peça Para o português Tanto linguisticamente Quanto cênicamente Eu queria saber de você como ator Como que acontece essa sua escolha Como que você trabalha os textos Como que você escolhe as traduções Se tem um trabalho seu mesmo De linguagem Em cima do texto que você escolhe Se você faz alguma escolha Por manter expressões em inglês Ou se você gosta de trabalhar Com outros idiomas E outras traduções também Como que você faz essa escolha Da linguagem como ator Eu acho que como ator Eu acho sempre importante Ter todas as traduções possíveis Porque eu acho É muito difícil E tem uma coisa da conjugação Que quase soa O português de Portugal E talvez seja Que é muito diferente De como falamos Então, às vezes Eu acho que depende do trabalho Ou do personagem É como você vai Diluir Porque o Shakespeare não é formal Não é nada formal Mas como que você dilui Mas, ao mesmo tempo Sem perder essas traduções Porque são melhores Do que se eu for fazer uma tradução Vou chegar aos pés Então, eu fico nesse Eu acho muito difícil Porque eu fico nessa coisa Querendo traduzir Mas sem condições E, ao mesmo tempo Achando que as traduções Ainda não Não são tão Alquímicas e poderosas Quanto a gente lê no inglês Porque o inglês Tem um jogo das palavras E uma palavra Significando um tanto de outra coisa Que, muitas vezes Quando tem rimas no inglês O tradutor busca Talvez o Nelson vai poder falar mais Como tradutor Busca rimar Mas nem toda palavra Sinônimo daquela palavra Você vai achar uma rima Então, entra num O que eu acho É Aí, como ator Eu acho que estou falando Como dramaturgo Mas, como ator É buscar a verdade É experimentar mesmo Experimentar Falar Dividir contra as pessoas Entender se isso chega Até quando isso chega Se é o que você quer que chegue Que chegue Onde que isso está Na experiência mesmo Principalmente se você tem que conectar Com grandes emoções Principalmente se esses personagens São chaves para a história Você se permite, então, uma licença poética Na sua escolha Como ator? Me permito Me permito Eu acho que talvez O texto tem da filosofia dele Shakespeare estava lá Então, isso modificava Existem muitas versões De uma mesma peça E eu sinto que isso está Na filosofia daquele dramaturgo Que é você se abrir E ter licença poética Claro Entendendo o que é aquilo Que você está fazendo Eu respondi Acho que sim Só para acrescentar uma coisa Com relação à tradução Como eu fiz uma tradução E sou um jornalista E cubro essa área E acompanho muito Essas discussões Enfim, a tradução de Shakespeare Por português É um problema grande Que há dois caminhos possíveis Um é tentar reproduzir minimamente O ritmo poético E daí você não tem Realmente você não tem Versos em português Que sigam da mesma maneira Porque o português Se estende muito além Do inglês Em tamanho Daí você cai em Alexandrinos Daí a peça fica impossível Muito ruim Mas há traduções assim Há traduções que tentam Conter o máximo possível O tamanho dos versos Como a do Carlos Alberto Nunes Que é bastante conhecida E os resultados São bem questionáveis Ao mesmo tempo Existe a visão Que é a visão Das pessoas Que eu respeito mais Em tradução Como o Milor Fernandes O próprio Ron Daniels O Ronaldo Daniel Que foi diretor Da Royal Shakespeare Company E tem feito bastante peça Aqui no Brasil A ideia de você tentar Reproduzir Você vê, em primeiro lugar O pentâmetro e o original Como o que havia Então de mais próximo Da linguagem corrente Comum E daí você tenta Então transferir Dessa maneira Para o português E ganha No caso Do Ronaldo Daniel Ele me falou isso Ele tenta Nas peças Que ele tem feito aqui Ele faz a tradução O mais próximo possível Digamos Da linguagem corrente Em prosa mesmo Mas tentando Daí na encenação Fazer com que os atores Reproduzam De alguma maneira A Digamos O ritmo Que há no original Coisa que Acredito Que ele consegue Nas peças Que ele tem Encenado aqui no Brasil Só para dar Uma visão geral Mas é uma Eu acho Essa é a única coisa Mas é um problema De difícil solução Eu vivi esse drama Com a tradução Do trabalho E é muito difícil Mas Eu queria saber Um pouquinho Sobre a opinião De vocês Exatamente A ver com essa Questão Das versões E do trabalho Da própria obra De Shakespeare Principalmente Aqui no Brasil Muitas vezes A gente Cultua muito Tudo que tem a ver Com o Shakespeare Coloca Claro que O trabalho dele É de uma relevância E de uma profundidade Muito grande Mas ao mesmo tempo Ele é Um 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 elemento Muito natural Dentro do Do processo Do teatro Da formação Do ator Do diretor De quem trabalha Com o palco A gente vê muito isso Nas escolas Americanas E europeias Como o Shakespeare Faz parte Da base Da escola De interpretação E como a gente Ainda trata O Shakespeare No Brasil Como assim A coisa mais avançada Que a gente teria Na parte do teatro Que você deveria ser Um expert Um especialista Para experimentar O Shakespeare O que eu sinto Muitas vezes Que afasta muito O público brasileiro Da linguagem De Shakespeare Porque a gente Cria essa redoma Em volta Como se a gente Não pudesse Mexer na tradução Mexer na Na sonoridade Mexer nos personagens Ou Quando eu falo De mexer De experimentar Não modificar E isso Às vezes Faz com que Esse medo Em trabalhar Com Shakespeare Ele seja Maior do que Ou permeia Uma parte Do processo De fazer Shakespeare Talvez muito mais Do que outros Autores Que a gente Possa trabalhar Dentro do teatro E eu queria saber O que vocês acham Sobre isso Eu penso Que a gente Precisa ter Uma Às vezes Dentro Ainda dessa Discussão Da tradução Uma liberdade De versão Não só Da tradução Mas quem sabe Será que é tão ruim Muitas vezes A gente versionar Ao invés de traduzir Para buscar Um sentido próximo Ao invés de uma tradução De palavras Bem próximas As palavras em português Às vezes Que significam Aquele inglês São o dobro De tamanho Aí você fala Nossa Mas isso encaixa Tão diferente Nessa estrutura Será que eu preciso Realmente manter Essa palavra Para manter Essa estrutura Será que eu não poderia Buscar uma outra palavra E tentar manter A estrutura São questionamentos Que eu vejo Muito acontecer Dentro desse trabalho Em cima Do Shakespeare Principalmente pensando Nesse trabalho Shakespeare No século XXI Onde nós estamos vivendo Nesse mundo Cada vez mais Dinâmico Mais Onde o Shakespeare Está muito vivo E eu concordo Que ele vive O tempo inteiro Dentro da nossa realidade Aquilo que ele trouxe De elemento humano Social Político Ele está muito Dentro da nossa sociedade E às vezes Eu vejo Nós O público brasileiro Muito Tentando afastar Isso Como se fosse Algo Difícil de alcançar E Quando a gente vai E quem teve Essa oportunidade Igual você teve Igual eu já tive também De ver Shakespeare Pela visão De um europeu Ou pela visão De um americano A gente vê Que eles lidam Com muito mais naturalidade Com esse repertório E com esse material Então eu queria Saber o que vocês pensam Sobre isso Sobre esse Manusear do material De Shakespeare E da sua obra Eu acho que Eu não concordo Que Na Europa Nos Estados Unidos Eu concordo No processo Com você Mas eu acho Até No início O Paul Deu o exemplo Do galpão E a gente tem Muitos outros Que a gente consegue Ver uma coisa Shakespeareana Que há tempos Ela não foi Tem uma coisa Da raiz Que tem a ver Com esse jogo Que eu até falei O decifro Meu te devoro Que não é intelectual Mas é um jogo Que o ator entra Que vai deixando ele Enlouquecido E aí ele vai achando Essas Essas camadas Então eu acho Que na verdade Eu não acho Que a gente Eu não vi Tantas coisas De Shakespeare Assim Comparar Se compararmos Mas eu acho Que o Brasil Acho que tem Uma coisa Do brasileiro Que acha Esse lugar Mas eu Aí eu concordo Com você Pensando Nesse distanciamento Quando a gente Pensa Shakespeare Essa palavra Fica Parece que foi Santificada E está Numa redoma De vidro Onde é intocável E eu E não sei Se tem a ver Eu não sou Um professor universitário Mas as universidades De teatro Geralmente elas pensam Mais o teatro Do que elas fazem Porque é da filosofia Assim É para isso Que elas Por exemplo Aqui na UFMG O teatro Quer pensar o teatro Além de fazer o teatro Então eles têm Essas duas vertentes Eu vou falar Da minha experiência Que não é europeia Mas é uma experiência Muito específica Em Londres Numa escola De teatro físico Que A gente São oito horas Diárias Práticas Então eu acho Que na verdade É mais uma questão De se você Vivencia a obra Do Shakespeare Como um criador Seja diretor Dramaturgo Ou tudo isso Ou um ator Mas você Experimenta isso Ou se você Pensa isso Eu acho Quando a gente Só pensa Como fazedores De teatro Acho que uma coisa É o intelectual O pensador De Shakespeare Aí eu acho Que se a gente Só pensa E não vai para a prática Como fazedor Tem essa distância Que você está falando Que fica um pouco Frio demais Mas eu acho Que temos bons exemplos Não é nem nos defendendo Não Mas eu acho Talvez Eu acho Que o problema É que as escolas De teatro Dão pouco Shakespeare A verdade é essa Então Ou a faculdade De letras Dá O Shakespeare Pensado E colocado Lá no alto Ou A escola de teatro Junto a isso Vai a escola de teatro Que não faz Shakespeare Não ensina Nem faz Eu tenho sentido Isso bem de perto Então a figura Do dramaturgista É que vai ajudar Muito aí Para juntar As duas coisas Mas você tem razão Eu acho Que está Está meio ruim Eu acho Eu acho Que um dos Dezinhos Que você tem Identificado É que Quando você Sende Você tem Uma coisa Você se sente Mais perto E isso Significa Você pode Usar O que você Quer Usar Então O mais distante Que as pessoas Seem De Shakespeare Ou O 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 are edits and adaptations of other people's plays so he very willingly took other people's sentences and phrases and words and put them in his own shows he took what was contemporary to him and put them in his plays so as soon as you realise that Shakespeare did it, you kind of think alright mate, I'll do it back to you then so there's a kind of complicity I think with theatre artists the more closer you feel to the writer and to the issues and the themes the more that you can then explore it and one of the exercises that we did with The Merchant of Venice to try and support the actors getting closer to the meaning behind the words and behind the phrases and the images was to ask them to write out their scripts in their own words in the Portuguese that they use using the references that they would use using nouns that they would use and although they would then speak the text as was written in the translation they understood what they were saying and how it connected to them and the other challenge that you've identified is this challenge of the translation and the difference between the English language word and the Portuguese language word and there are lots of examples of when this happens in The Merchant of Venice and one of the examples we were talking about yesterday is when Shylock says bame, 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 bame he says bame five times well, 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 well now you look at Shylock and you go why is he saying well, 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 well and in the English what he's saying is there, 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 there he's identifying the places where the golden coins have disappeared from where Jessica, his daughter has stolen the things from him and so if you translate there into bame you do change the meaning but what we did with our production was that we said we're going to stick with the words that are in the page we're going to try as much as possible to stick to the meter to the rhythm to the music but your intention should be that of the English word because actually if you can point to something and say bame but it means there then the message is clear and ultimately that's what we're trying to do with the audience there's no point speaking beautiful words if nobody understands what you mean so ultimately the language the text the imagery it becomes a vehicle for meaning and the reason why we need to keep the Shakespearean text and the translation into Portuguese as it is is because if you were to rewrite these plays in our own language every day it would be even more useless because these images and this poetry that is written communicates very complex ideas very quickly and so what we can do is we can say in Shakespeare in one sentence in one image something that in our own language would probably take us a whole page of A4 paper so I think that actually what's important is that we do lots of work on understanding on meaning and that we then put that into the text so we start from our bodies we start from the meaning and then we come to the words ok thank you well we are already we are so I wanted to thank you to all and say a good night Liliane will come to the next time good night to all just to finish there is a review if you want to fill it it is important to that British Council saiba se vocês gostaram do evento se vocês querem mais eventos desse tipo como que a gente pode melhorar e também para dizer que são oito sorteados essa noite e tem um papelzinho no assento de vocês embaixo no canto direito são oito sorteados peço desculpa aos que não forem sorteados mas é apenas uma seleção de livros que nos foi concedida para presentear aos grandes presentes aqui que encontraram a produção pode falar se é esse papel é esse grande meninas é exato é um pequenininho que está grudado isso quero agradecer muito a presença de todos vocês agradecer ao Nelson pela mediação a Catherine a Imara e o Diego pelas reflexões e pelas exposições e também convidá-los a visitar a página do British Council e do Shakespeare Leaves porque vai ter uma série de eventos como eu disse marcando esses 400 anos e há uma campanha digital chamada Play Your Part que a gente convida vocês a gravar uma homenagem a Shakespeare então todo mundo pode participar a ideia é que vire viral que seja uma campanha global de celebração e seria muito bacana se vocês também pudessem participar conosco obrigada uma boa noite para vocês